Olá, que a Graça de Jesus esteja com vocês que nos assistem. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre justificação pela fé, dando continuidade no nosso seminário de conversão e justiça pela fé. Antes de entrar no assunto, eu queria diferenciar um pouco o que é justificação pela fé e justiça pela fé. As pessoas confundem. Às vezes dizem que justiça e justificação pela fé são as mesmas coisas, mas não são. Justificação é um termo mais limitado. Justiça pela fé engloba outras coisas além da justificação. A justificação foi o que Cristo fez por mim, ou por nós, na cruz, morrendo pelo pecador e imputando a sua justiça nele. Já a justiça pela fé engloba também isso, o que Jesus fez por mim na cruz, imputando a sua justiça, e também o que ele faz em mim. Não apenas o que ele fez por mim, mas o que ele faz em mim. A obra continua. Então podemos dizer que justiça pela fé é justificação pela fé e santificação, que é a continuidade da obra de Deus na vida dos seres humanos. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 37, versículo 12. Aqui nós vamos ver que existem apenas dois tipos, ou dois grupos de pessoas aqui na terra. Salmos 37, versículo 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O ímpio e o justo. Existem apenas estes dois grupos de pessoas aqui na terra. Atos 24, 15. Para a gente reforçar essa ideia, Atos 24, 15. Vem trazendo a mesma verdade. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Ou somos justos ou somos injustos. Não tem para onde correr. Inclusive o Espírito de Profecia nos traz uma terrível verdade, de que a pessoa que se põe num lugar de neutralidade é pior do que aquela que se decide pelo lado das trevas. Então nós devemos decidir. Apocalipse 3, versículo 15, nos traz também esta ideia. Olha o que nos diz lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera for as frio ou quente. Ou seja, a pessoa não se decide nem para as trevas e nem se decide para a luz. Fica no meio termo. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então Cristo quer que nós sejamos decididos. Ou sigo as trevas ou sigo a luz. Claro que a vontade de Deus é que sigamos a luz. Seguindo esse raciocínio de que há apenas dois grupos de pessoas na Terra, vamos ler Êxodo 23, 7, para mostrar quem será justificado, tendo em mente que existem apenas esses dois grupos de pessoas. Êxodo 23, 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ou seja, desses dois grupos, é claro que o ímpio não será justificado. Em 1 Reis 8, 32, Também reforça essa ideia. Ouve tu, então, nos céus, e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Então, ao ímpio, não será justificado. O seu proceder cairá sobre a sua cabeça. E o justo, Deus, o justificará. Em 1 João 3, 7, nos diz o seguinte, Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, nós vamos entrar agora num grande dilema. Deus, ele só justifica quem? Justo. E aquele que é justo, segundo aqui esse versículo de 1 João, aquele que é justo, ele, consequentemente, pratica a justiça. Então, o que seria a justiça? Salmo 119, Salmo 119, 172. A minha língua falará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, o que seria a justiça? Os mandamentos de Deus. Se Deus, ele só justifica o justo, e o justo pratica a justiça, e a justiça é a lei de Deus, então ele só vai justificar aquele que cumpre a lei de Deus. Mas há um grande porém aí. Há um grande porém. Eu gostaria de ler uma citação que nos diz o seguinte, sobre a lei de Deus, sobre o que a lei requer. Isso está escrito em Caminho a Cristo, página 62. Olha só, a condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Hoje, seis mil anos de pecado, os requerimentos de Deus para com a sua lei não foram mudados. É a mesma que sempre foi. Continua ela dizendo, exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Ou seja, hoje é requerido de mim, um homem caído, com natureza pecaminosa, e nós já estudamos o que a queda de Adão trouxe de negativo para a nossa natureza, Deus, ele não mudou mesmo assim, os seus requerimentos para com a lei. exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda, diz ela. E qual é esse requerimento? Perfeita obediência à lei de Deus. A lei de Deus, ela requer perfeita obediência, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo todo, e estaria aberto o caminho para que o pecado, com seu cortejo de infortúnios e miséria, se imortalizasse. Então, meus irmãos, olha que grande dilema temos diante de nós. Deus só justificará o justo. E o justo pratica a lei de Deus. Porém, a lei de Deus, ela requer perfeita obediência. Perfeita obediência. Eu não posso escorregar. Eu não posso falhar. Eu não posso transgredir. Se eu transgredir, qual será o meu salário? A morte. Então, isso que a lei requer, perfeita obediência. E olha a grande verdade que a Bíblia nos traz. Em Salmos 143, versículo 2. E não entre em juízos com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. vivente. Ou seja, não há nenhum ser nessa terra que seja justo. E por que não? Olha em Romanos 3, 10. Vai reforçar a mesma ideia. Na verdade, Paulo até repetiu esse pensamento desse Salmo que lemos. Como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há justo. Não existe justo nessa terra. E por quê? Porque o justo pratica a justiça. E a justiça é a lei de Deus. E a lei de Deus requer perfeita obediência. Então, uma vez que eu transgredi a lei, já era. A lei não pode fazer mais nada por mim. Eu sou considerado um transgressor. O ímpio. Aí que entra a fé. A justificação pela fé. Então, não adianta mais. O que eu fizer a partir de hoje não vai satisfazer o que a lei requer. Olha o que diz em Romanos, um pouco mais na frente, Romanos 3, 19. Até o... Vamos seguindo. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? Vem o conhecimento do pecado. A lei, ela me mostra, olha, não peque. Não peque. Por quê? Se você pecar, o que vai acontecer? Morte. Morte eterna. E eu não vou poder fazer mais nada por você. Então, a lei, ela não tem o poder de me salvar caso eu transgrida. E como lemos, todos transgrediram a lei. Não há justo nenhum, nenhum sequer, diz a Bíblia. E em Gálatas 3, 24, Paulo reforça essa ideia dizendo o seguinte, de maneira que a lei nos serviu de ai, um tutor, para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a lei, ela me mostra ali, fala, olha, você tem que ir para Cristo, porque eu não posso fazer mais nada por você. O que eu posso fazer por você é requerer o teu sangue, morte. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Romano 6, 23, o salário do pecado é a morte. Não adianta mais eu querer obedecer a lei. Não serei mais justificado. O que a lei requer é sangue. Isso que a lei requer. Podemos exemplificar essa situação num julgamento aqui contemporâneo. se eu for condenado, se eu for um réu perante um juiz porque eu roubei e a lei diz que a gente não deve roubar. Se eu roubar, eu vou preso. E eu chego perante o juiz e, sinceramente, genuinamente, eu estou arrependido. E chego para o juiz, o promotor, e falo, olha, eu sei que o que eu fiz foi errado, eu sei que isso não se deve fazer ou transgredir a lei e há consequências. Mas não impute essas consequências em mim. A partir de hoje eu vou viver a lei. Ele não vai levar em consideração o que eu vou fazer dali por diante. A lei requer o quê? A lei requer que eu vá preso. Isso que a lei requer. Por mais que eu esteja arrependido, por mais que o arrependimento foi genuíno e sincero, eu vou ter que satisfazer as exigências da lei. A mesma coisa acontece quando você leva uma multa. O guarda te para, olha, você está a 200 por hora e só pode estar a 60. Ah, seu guarda, mas a partir de agora eu só vou andar a 60, não me dá a multa. Não vai funcionar assim. Você vai falar, ó, ótimo, você vai andar a partir de agora a 60, mas toma a multa. Então, isso que a lei requer de nós. A lei requer que cumpramos as suas exigências. Vamos voltar em Romanos, 3 e continuar lendo. Romanos 3. Vamos ler tudo de novo a partir do versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos questões de baixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora, já que a lei não pode fazer nada por nós, todos nós transgredimos, somos pecadores, injustos, ímpios, agora o que aconteceu? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então vocês conseguiram enxergar aonde que entra Jesus, aonde que entra a justificação pela fé que Jesus nos oferece? Nós não podemos fazer mais nada. Eu queria fazer uma pergunta. Tem como alguma criatura ser justificada pelas obras da lei? Tem como? Tem. Tem como. Se ela obedecer perfeitamente. Adão, Adão antes daquela não precisava de uma justificação pela fé porque ele cumpria a lei. Ele nunca tinha transgredido. Os anjos não caídos, por exemplo, eles também. Eles não precisam de uma justificação pela fé porque eles cumprem a lei. A justificação pela fé é para aquele que transgrediu a lei. No caso, a raça humana. Jesus, vindo a essa terra como homem, ele conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Ele se insatisfez às exigências da lei. Então, o que ele faz? Ele pega a sua justiça, que ele cumpriu a lei, ele foi justificado porque ele cumpriu a lei e ele imputa essa justiça no ser humano que não conseguiu cumprir a lei. No caso, nós. Então, ele imputa essa justiça e essa justiça e essa justificação é pela fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Ou seja, a fé, para eu exercer fé, eu tenho que exercer fé numa coisa que ainda não existe, que ainda não é palpável, que eu não vejo. Então, de fato, eu ainda não sou justo, mas pela fé eu sou justo. Pela fé eu sou justo. Cristo imputa essa justiça e essa imputação é a declaração. Olha, o Aquires ele transgrediu. Ele não conseguiu cumprir a lei, mas eu cumpri. Então, eu vou justificá-lo baseado em minha justiça. Então, o que Cristo fez por nós, eu queria exemplificar numa historinha. Se eu excedi a velocidade e um guarda me para e fala, olha, eu vou ter que aplicar essa multa. 500 reais a multa. Você vai ter que pagar essa multa porque você excedeu a velocidade. Você transgrediu a lei de trânsito. E eu falo, não, seu guarda. Não, eu não tenho esse dinheiro, eu não posso pagar e tal. E começo ali a pensar no mal que eu fiz e me arrependo genuinamente. E o guarda que representa Cristo vê esse arrependimento e começa a se compadecer do motorista. Aí ele fala, tá bom, tá bom, eu vou perdoar a sua transgressão. Mas a lei exige que eu aplique essa multa. A lei exige os 500 reais. Mas você não pode pagar. Que no caso o ser humano também não pode, até pode, pagar o que a lei requer, que é a morte eterna. Mas é um preço muito alto. É um preço muito alto. E o guarda fala, a lei exige esses 500 reais. Então o que o guarda faz? O guarda me perdoa, mas ele mesmo paga a multa. ele mesmo pagou a multa. Então ele, eu não paguei a multa e o guarda pagou a multa por mim. Então foi isso o que Cristo fez por nós. Cristo, ele viveu a justiça da lei e ele imputa essa justiça em nós. Ele nos declara justos. E olha em Romanos 5, versículo 9, olha o que nos diz, o elemento que trouxe essa justificação. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Foi o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo que trouxe essa reconciliação. Porque a lei exige o sacrifício, a lei exige o sangue. e através desse sangue, no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue nos trouxe paz. Então eu queria ler uma citação que nos diz o seguinte, O que é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que ele e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Fé pela qual eu vivo, página 111. Então é isso que é justificação pela fé. Sou eu entender que não posso fazer nada. Por quê? Porque a lei requer perfeita obediência. Perfeita obediência. Então eu tenho que correr para Cristo, porque Cristo viveu a lei perfeitamente e ele imputa essa justiça em nós. Ele declara essa justiça no homem, declarando ele justo pela fé. E há necessidade de humildade para o homem não bater no peito e falar eu consigo, eu posso. Deve haver humildade. Em Romanos 3,26 olha o que está escrito lá, Romanos 3,26 nos diz o seguinte, para a demonstração de sua justiça, da justiça de Cristo, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. É Cristo que me justifica. É pelos méritos dele. Gálatas 2,16 olha o que nos diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, devemos agradecer somente a Cristo. mas esse assunto não para por aí. Isso apenas foi a primeira parte da justificação da obra que Cristo faz por nós e também veremos a obra que Cristo faz em nós, porque senão há um desequilíbrio. É muito comum eu ouvir pessoas cristãs dizerem o seguinte, eu não preciso viver a lei porque Cristo viveu a lei por mim e vimos de fato que Cristo viveu a lei completamente, perfeitamente, ele satisfez as exigências da lei e eu não satisfiz. Então, as pessoas dizem, não, mas Cristo já viveu a lei, eu não preciso mais viver a lei, eu não preciso mais observá-la uma vez que Cristo a observou. Então, as pessoas passam a viver de forma desregrada sem levar em consideração a lei de Deus, mas há um equilíbrio, deve haver um equilíbrio. Também há um outro extremo que fala muito das obras, obras, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o que eu vou fazer. E vimos também que isso é errado, porque não será pelas obras da lei que seremos justificados. Mas vamos abordar esse tema na segunda parte do nosso vídeo. Então, que Deus nos abençoe e até logo. que Deus nos abençoe